Mais um corte? Mais um corte. Um corte aí. Eu digo aqui, mano. Caio salivou olhando nudes de Léo Araújo. Não, eu não salivei porra nenhuma. Mas assustou. Mas assustei. Mas aqui, mas ó, esse nude do Léo Stronda aí que vazou, o Léo Araújo ganhou, mano. Eita. Ó que manja rola que esse cara botou na era. Deus, por que que meu podcast foi pro assunto de rola do Léo Araújo? Por que, cara? Por que que ele tomou esse rumo? Porque a gente tá conversando de treino, o cara pergunta de nudes. É, você que começou com isso. Pô, velho, minha pergunta foi na maciola. Era só você falar. Não, quem que mandou o nudes? Quem que manda a nudes? Deixa eu falar de piroca mal um pouquinho, rapidinho. Como que, quão constrangedor é, mano, você chegar nessas cabines da Protam, dessas tintas e os caras, e tem que pôr aquela meinha, velho, pra pintar. Ah, cara. Ou você também tem um rabo na frente? Ou você bota uma meia. Não, 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 não. Pra mim a meia dá e sobra. Aqui nos Estados Unidos eles dão meia de bebê, sabia? Meia de bebê. Meia de bebê. É uma meia de rola. Ô, mano, eu fiz uma merda, que tipo assim, no Porto Rico eu fui pegar uma meia pra zoar, que você tem uma história, você fala assim, ah, qual meia eu escolho? Tinha várias meias, né? Tinha meia preta, tinha meia... E tipo, eu fui pegar pra zoar, eu peguei a meia mais coloridinha possível, tá ligado? Só que eu achei que eu ia entrar na cabine de pintura, ia ter só eu. Mano, aí chega aí eu na cabine de pintura, todos os atletas lá com a meia preta na piroca. Com a sua piroca, nem um. Meia com a meia rosa no piso. O cara chegou com a caceta rosa. Cheguei lá, mano. Com aquela meia. Você ganhou, não ganhou? Ganhei, então foda. Os caras vão lembrar até hoje, mano, perdão pro cara da piroca rosa. E eu competi com a meinha, tá? Coloquei a suma que possível da meinha. E eu desci do palco, tirei a meia e falei assim, Marcelo, essa aqui é a minha meinha da sorte. Meinha da sorte. Não competi com ela no Olímpico, hein? É, olha lá. Aí, ó, vacilão, velho. Mas é que tem cara que nem usa meia, né, mano? Aqui os caras normais. Não, é, eles te deixam bem à vontade. Eles te deixam bem à vontade. Só que assim, uma... Nessa vez na pintura, foi uma coisa que eu fiz que eu não tinha feito em outras pinturas antes, cara. Mas, ô, eu queria falar um negócio. Calma, peraí. O cara vai revelar algo interessante. Então segura aí, pra segurar a audiência. Mas é que eu tô puto, mano. Olha só. Olha que double standard que nós temos aqui no bodybuilding. Double standard. Porque sempre que me pinta, se eu tô de meia, se eu tô pelado, é uma mulher. Sim. Mas se fosse um homem pintar as mulheres, ia dar um puta do fulgurço do caralho, né? É. Então eu quero um homem me pintando. Não, tá uma coisa estranha, né? Também. Mano, o cara já... Eu quero um homem me pintando. O cara já deu uma manjada de rolo aí no... Não, não, eu tô de boa com as minas ali. O cara tava da hora, velho. O Donário tá querendo ir embora agora. O Donário tá querendo ir embora. Bem na hora que o Donário chegou... É um bagulho muito injusto, mano. Porque a gente tem que tolerar essas coisas. Já entendi. Você exige, então, que o homem te pinte. Um homem me pintando, velho. Só pra manter a coerência. O que você ia dizer, velho? Cara, das partes constrangedoras, isso aconteceu em pintura comigo. Ah. Em Porto Rico. Coloquei a meia ali, né, cara? Cara, eu não sei se... Aí vem a mulher com a pistolinha assim, e ela tá... Cara, numa passada dessa aqui, ó. A pistolinha dela pegou na ponta da meia. Mentira! A mina deu uma triscada na cabeça da sua manjola. A meia fez o quê? Caiu. Mandeu nem tempo de segurar. Caiu a meia. E ela agachada, assim, na minha frente aqui, assim, ó. Será que ela foi de propósito, mano? Eu acho que... A pintou o meu pinto. Ela passou até um jato na sua caceta. E saiu bronzeado. Que é uma caceta bronzeada de protona. Virou napolitano, velho. Tá ligado? É, virou napolitano. Deu aquela passada aqui. Só faltava o chocolate, no caso. Aconteceu isso no Porto Rico. Acontei pra WhatsApp, ficou doida. Ela levou seu pau! Ela queria... Desse jeito. Ela... Preocupação de mulher. Ela viu o seu pau, Gabriel? E eu falei assim, ó. Cara a cara. Ela encarou meu pau. Ela não viu meu pau. Infelizmente, Júlio. Puta merda, mano. E dessa vez, na agora do Olimpia, mandaram fazer uma coisa. Ô, Dona, já mandaram você fazer isso mesmo? Aquele stiff? Ah, é. Manda, manda. Sim, mano. Dá aquela... Coloca a mão no dia. Por favor, mano. Aquilo nunca fizeram em pintura comigo, mano. Vira de costas. Cara, tá acostumado a virar de costas, pá. Mas... Abre as pernas. Ah. Aí, de repente, ela tá me cutucando e ela fala inglês, eu não entendo nada. Tá. E ela tá e faz assim pra mim, ó. E eu... Ele não entendeu nada. Aí ela, tipo... Aí eu falei, sério? É, sim. E aí eu lembrei, falei assim, eu acho que eu não depilei tão profundo assim. Mas... Mas... Mas, realmente, pra classic, pra classic não faz muito sentido. Pra classic não faz muito sentido. É, né, cara? Pro bodybuilding já pedem. Mas, tipo assim, você já viu o Gênero, eles chegaram? É um jato gelado. É isso que eu ia falar, velho. De repente, você toma... Não é, dona, dona. Não é, dona. A dona já foi pra confirmar. De repente, você toma aquela pistolada, velho, gelada no brioco. O Lucas tava lá filmando. O Lucas tava lá filmando logo nessa cena. Aí eu mirei pra ele e falei, você vai querer filmar isso mesmo? Aí ele, melhor não, né? Na hora, eu lá. Mas você lembra do Gênero e John Arnold? O primeiro? Eu não sei exatamente do que você vai falar, meu. Eu lembro, vi. Então, você não tem uma boa memória, você não precisa só no filme. Do quê, cara? Porque o Rolly Winkler faz exatamente isso. A velhinha pintando ele no quarto da competição, ela pede pra ele fazer o estifão. E ele pelado. Eu acho que ele tava com uma tanguinha bem fina. Mas é uma velhinha, velho. A vovó pintando ele no quarto e falou, faz estifão aí, filho. E o cara faz plau. E o cara daquele tamanho lá. Mandei um bom dia ali. Caraca, tomou. E o jatão. Refrescou, não? Mano, gela a alma. É, geladinho, gostoso. Arrepia na hora. É uma pintura de prota por dentro, né? Quase. O cara ficou bronzeado no estômago. Então, eu tive essa sensação, essa experiência aí pela primeira vez. Isso foi a coisa mais constrangedora que você já passou? Num pré-competição? Num competição? Nunca escapou a bola esquerda? Não, não, não. Não, nunca aconteceu isso, não. Acho que sim, na pintura ali. Acho que foi das mais constrangedoras, assim. O brasileiro de 2017, quando eu fui overal, eu desci do palco porque, assim, eu era útil à categoria mais alta na clássico, né? Então, depois da minha categoria já era overal. Só que eu tava com a tinta ridícula. E a Camila Caverna, na época, que era a presidente da Federação Mineira... Sim. Tipo assim, pô, se um mineiro ganhar o brasileiro, é foda pra eles, né? Porra, com certeza. E aí, eu lembro que ela falou assim, gente, vamos refazer a pintura dele toda. Tipo, mas tenho 10, 5 minutos pra subir no palco. Ela, não interessa, eu quero que vocês refazem a pintura dela inteira. Ela foi lá e pediu isso pro Pedro Almeida, eu pago o que for, mas vai fazer a pintura dele inteira. Cara, juntou uns 3 caras em mim e mandou ficar pelado. Caraca. O cara pegou umas toalhas molhadas. E eu venho, eu tinha vindo, fazendo mão, mão de tinta, uns 3 dias antes. Então aquilo tava grudado, aquela caraca, sabe? Nossa, tava com uma crosta. É. Mano, os caras juntou a toalha molhada e começou a me esfregar assim, ó. E agora me esfregar. Mano, doendo pra caramba, cara. Gang bang de toalha. Doendo pra caramba mesmo. Mas, mano, os caras tiraram a tinta e refizeram subir impecável. Que questão de tinta no overall. Tá zoando, velho. Mas, tipo, foi constrangedor, porque foi realmente no meio do stand, assim, de pintura. Tinha as cabines, mas me colocaram no meio e eu peladaço e mulher passando pra toalha e foi fora. Mas foi algo muito rápido, né, mano? Tipo, não tinha o que fazer. Pode crer. Puta merda, velho.